E aí, Furacão 2000? Será que tá tudo perdido? Tá tudo perdido e não deu em nada Eu descobri que ele tem namorada Tá tudo perdido e não deu em nada Eu descobri que ele tem namorada A noite sozinha e na madrugada Pensando em alguém, sonhando acordada Assim que começou a minha ilusão Bonito e carinhoso me chamou a atenção Um papo legal, um jeito diferente Elegante, sensual, um olhar atraente Puro caô e já tava tramado Ele se aproveitou pra ficar do meu lado Me sentia perdida em meia multidão Ao me entregar errei, mas me serviu de lição Tá tudo perdido e não deu em nada Eu descobri que ele tem namorada E carinhoso e carinhoso me chamou a atenção Eu descobri que ele tem namorada Eu descobri que ele tem namorada Tá tudo perdido e não deu em nada Eu descobri que ele tem namorada Eu descobri que ele tem namorada Eu descobri que ele tem namorada Valeu curacão dois mil Tudo bem